Chegou até aqui? Já deixa um like, se inscreve no canal, se você caiu aqui de paraquedas, aqui é o melhor canal de treinamento ao ar livre do Brasil, deixa um like e se inscreve no canal, não sai daí que tem mais um exercício, bora! E aí 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 Obrigado por chegar até o final do vídeo aqui você encontra os melhores estrangeiros de treinamento final Ao ar livre usando o carovel ou qualquer coisa que possa fazer com que a sua frequência cardíaca chegue aí a frequência alvo de treinamento E lembra, sai do sofá e vem se movimentar, você é feito de movimento Valeu